Hoje nós vamos ver um dos celulares mais bonitos, barato e gigante que eu já trouxe aqui no canal. Esse daqui é o Redmi 12 e você vai conhecer um pouquinho dele agora. Bora lá! Lembrando que os links estarão na descrição e no primeiro comentário fixado. E se liga só nesse aparelho, é sério, ele é muito grande. Só para você ter uma ideia, eu vou pegar aqui um outro aparelho que tem uma tela menor para colocar um do lado do outro e olha só. Olha a diferença, esse daqui é um aparelho de 6.4 polegadas e olha só como é que ele fica ao lado desse gigante que tem nada mais e nada menos do que 6.79 polegadas. É um aparelho grande demais. A Xiaomi quis realmente trazer aqui um diferencial, um preço baixo, uma tela enorme e com uma boa qualidade. Nós estamos aqui falando de um aparelho com resolução Full HD Plus, mas do tipo IPS LCD. Um dos grandes diferenciais que a Xiaomi quis trazer nele aqui também é a semelhança com o iPhone. Se você olha e coloca no lado um iPhone, você vê que sim, ele lembra. Nós temos aqui esses três conjuntos de câmeras, sendo a sua principal uma câmera de 50 megapixel, uma câmera de 8 megapixel grande-angular e uma câmera macro. E a sua câmera consegue gravar em até Full HD, seja na parte da câmera traseira e na parte da câmera frontal. E falando da frontal, nós temos aí uma câmera de 13 megapixel presente. Agora se liga só como é que ficou a qualidade do vídeo dele. Gravando aqui agora com a câmera frontal, dia ensolarado, pegando bem, ver como é que fica o céu. Lembrando que a gente consegue gravar em até Full HD, tanto na parte da traseira como também aqui na parte da frontal. Se liga como é que está o microfone, se a qualidade está boa ou não. Agora vamos falar de jogos, porque para a série e vídeos você já sabe que dá para ver com uma qualidade bacana. Mas Eliseu e o desempenho dele, como é que ele fica? Olha só, aqui está a pontuação ao qual eu tive 290.989 pontos. E é uma pontuação bacana nessa faixa de preço, já que nós temos aqui o Helio G88 como processador. Mas deixa eu colocar aqui no COD para a gente ver na prática. E já estou aqui na parte de gráficos do COD, quero que você veja que eu vou tentar colocar na qualidade média. Ele aceita e a taxa de quadros no alto. Então isso é o máximo possível aqui no Redmi 12 e vamos para o jogo. E vamos lá, já dentro da jogatina, FPS aparecendo aqui em cima e vou mostrar para vocês a minha habilidade em COD. O jogo está frenético aqui, você vê que o som está um pouco abafado. Isso é um pouco ruim quando a gente tem aqui um som mono, que acaba saindo só nesse lado. E eu preciso posicionar a minha mão aqui, mas está fluido, olha só. Olha o FPS, bem constante entre 58 a 60. Rapaz, tchau. Ó, tchau, muito bom, foi muito bom te conhecer. Valeu, mas eu tenho que mostrar aqui que o Redmi 12 dá conta do recado. Muito show, galera. Então dá para jogar COD tranquilamente aqui no Redmi 12. Agora falando sobre a sua bateria. Aqui nós temos uma bateria normal de 5.000 mAh com o carregamento rápido de 18 watts de potência. Pensando no tamanho dessa tela, ele vai descarregar um pouquinho mais rápido do que seria um comum numa atleta de 6.4 polegadas. Leva isso em consideração. Mas é ela que vai influenciar no seu uso do dia a dia. Ele não vem com NFC e o seu som, ele é mono. Ele é um aparelho com uma tecnologia 4G. E nós temos aqui ou dois espaços para chip de operadora, ou um de operadora e o outro para o cartão de memória microSD. E ele é um aparelho que já está bem atualizadinho, já está com a MIUI 14, você vê até que está pedindo para eu atualizar. Estamos com o Android 3 também, que é o Android mais atualizado no momento em que eu gravo esse vídeo. E uma coisa você precisa se atentar, ele é um aparelho que pega um tanto de marca de dedo, viu? A cor azul eu imagino que não vai ser tão perceptível, mas a traseira é a mesma. E ele pega a marca de dedo, ele fica parecendo até um espelho, olha só. Quando é que bate a LED nele, a minha mão aqui, olha isso. Meu Deus do céu, bate um tanto. É por isso que eu até te indico colocar a capinha, porque na caixa vem a capinha, aí já fica fosco, não fica toda essa perceptibilidade. Só faltou a logo da maçã na capa para se realmente parecer muito com o iPhone. E o local que eu mais te indico adquirir o seu é na Amazon, porque lá você consegue adquirir com segurança e ainda pelos melhores preços do momento. É por isso que eu vou deixar o link na descrição para você e também no primeiro comentário fixado. Eu espero que tenham gostado desse vídeo, se gostou, deixa o seu like. Eu vou ficando por aqui, um forte abraço, fique com Deus. Tchau, tchau.